A CBF sorteia nesta quarta-feira às 14 horas, horário de Brasília, no Rio de Janeiro, os 16 confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Nesta fase da competição, entram na disputa os oito times oriundos da Copa Libertadores, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Atlético, Atlético Mineiro e Fortaleza. Além de São Paulo, via Brasileiro, Cruzeiro, via Série B, Esporte, via Copa do Nordeste e Paissandu, via Copa Verde. Gerson voltou ao Flamengo em janeiro com pompa e circunstância. A negociação foi fechada em 16 milhões de euros, uma das maiores do clube e também das mais festejadas em função da identificação e idolatria criadas na primeira passagem. Até o momento, porém, o Coringa não vingou. A expectativa dentro do Ninho é de que isso mude agora, porque, em análise interna, o camisa 20 está pronto para apresentar o seu melhor fisicamente, devido a dois fatores. Readquiriu o ritmo de jogo e está 100% recuperado da lesão no tornozelo direito, sofrida contra o Volta Redonda. Messi alcançou mais uma marca para sua carreira. O craque marcou três vezes no amistoso contra Curaçao e chegou aos 102 gols pela seleção da Argentina. Ele é apenas o terceiro jogador da história a alcançar uma centena de bolas na rede por seu país, além de Cristiano Ronaldo, por Portugal, e Ali Daiei, pelo Irã. A Comembol divulgou nesta terça-feira a tabela da fase de grupos da Libertadores 2023. Após o sorteio, realizado na segunda-feira, a entidade revelou as datas e as horas das partidas. Esta fase será disputada entre 4 de abril e 29 de junho. A final ocorrerá no Maracanã, no dia 11 de novembro. Música Música